Olha, bom dia. Minhas características são assim, sempre foram assim. Sempre fui um jogador tranquilo, de tentar tomar sempre as melhores decisões. Nos jogos, tentar ler bem o jogo, tentar fazer o meu melhor. Desde criança, desde pequeno, fui assim, fui tranquilo jogando futebol. Então, quando todo o time está bem, as situações se dão bem, não tem por que não jogar tranquilo. Então, ainda mais eu me sinto em casa, estou bem, estou feliz e isso me faz jogar muito mais tranquilo.